Nós viemos até o bairro Pedra Branca, estamos na rua Nilson de Oliveira, cruzamento com a rua Bernardo Victor. Essa rua Bernardo Victor é essa rua aí que vocês nesse momento observam nas imagens que dá acesso à empresa Malvin Malhas. Observe aí que a rua está sem iluminação. Lá à frente a gente pode observar apenas dois postes com iluminação muito precária, luzes amarelas, mas à esquerda aqui do nosso cinegrafista Fábio Nogueira a gente observa a rua Nilson de Oliveira. Essa não tem sequer uma iluminação, trazendo riscos e transtornos para essa comunidade que há muito tempo sofre com essa problemática de falta de iluminação. Ao meu lado o Alexandre Saraiva, ele que é morador, representante aqui dessa comunidade. A gente pode observar também ali uma capela. Capela de Santa Edvige. Ele faz parte da capela e, tendo em vista essa problemática, nos chamou para falarmos um pouco a fim de resolvermos essa problemática. Boa noite. A nossa comunidade da Pedra Branca passa hoje por grande dificuldade em termos dessa situação de iluminação, os transtornos que a comunidade sofre ao se deslocar para a capela. Muitas pessoas do Buriti e de outras comunidades não vêm participar da programação da igreja temendo o risco de constantes assaltos que acontecem aqui no nosso bairro devido a essa insegurança causada pela falta de iluminação na nossa cidade. Já é um problema decorrente de muitos anos, até mesmo de outras administrações, que não está sendo corrigido pela atual. Sendo assim, a comunidade passa por essa problemática, essa questão de segurança causada principalmente no período da noite por não termos uma iluminação de qualidade, sendo que a comunidade, todos os moradores pagam iluminação pública e era para a gente ter o uso dela, né? Paga um serviço que sequer não tem um mínimo nesse serviço aqui. Com certeza. Cada morador de Pacajus, todo mundo é conhecedor de que cada um paga uma taxa de iluminação pública dependendo da quantidade de quilowatts que cada família consome, esse número aumenta. Aqui na comunidade a gente paga cerca de 20 reais de iluminação pública e taxa e sequer a gente tem uma luz ao lado ou em frente da igreja para termos essa tranquilidade de chegar e observar quem está trafegando na nossa rua. Então tá aí, gente. Esse foi o reclame do Alexandre Saraiva, ele que é morador aqui dessa comunidade, pede encarecidamente a todas as autoridades competentes que tomem providência a fim de resolver, tendo em vista que aqui é um bairro muito populoso, temos uma capela aqui ao lado e há muito tempo essa rua está sem iluminação, fazendo com que o perigo aumente cada vez mais. Esse problema da segurança já é um problema grave no nosso estado e agora sem iluminação aí aumenta mais o problema. beco sem iluminação, deixando disponível para os marginais servir até de ponto de droga. Essa senhora chegou aqui, a senhora mora aqui no bairro, senhora? Moro bem aqui pertinho. Há quanto tempo vocês vivem com essa problemática de falta de iluminação pública aqui? Desde que eu cheguei aqui o problema é esse. É direto, é sem luz, é assalto no pé da porta. Minha sobrinha estava ali com essa acessão na internet, veio um rapaz e uma moça, bateu a arma na cabeça da menina, tomou o celular da menina e a gente não pode fazer nada, ninguém vai enfrentar para morrer, né? E o escuridão é desse jeito, é tudo descampo, tudo escuro, é escuro para cá quando é no inverno. Ninguém consegue andar, que é um palmo de lama. Os carros se atolando, as motos caindo e o desleixo é esse. É interessante frisar que essa rua não tem calçamento, né, senhora? Aqui também não tem calçamento. Tem calçamento, não tem zelo nenhum nessa rua aqui. A imundícia é total, se a pessoa no inverno quiser passar, tem que passar por cima dos pés de árvore, porque a lama dá no meio da canela. Se o cabo vier no carro novo, volta nele quebrado. Porque a lama, cada dia que se passa o inverno, a lama aumenta mais. Aí vieram botar uma carrada de barro de louça aqui, de barro vermelho, pinha de uns barros de louça velho. Quando é no inverno, a gente vê de andar para frente, de andar para trás, se nem tartaruga. E a de o desleixo na Pacaju está grande, né? Ninguém vê falar em limpeza nem nada. Quem é o vereador que atende essa comunidade aqui, o representante aqui desse lado de cá, do município? Como nós vamos dizer, se não tem ninguém, só aparece um vereador. Aqui, quando é para pedir o voto, para enganar a gente, quando acaba a política, morre. Ninguém sabe se existe prefeito, ninguém sabe se existe vereador. Não sabe de nada. Sabe que se o cara sair de manhã bem cedo, o ladrão vem, planta o lamão no pé do vidro, toma as coisas da gente e carrega. Uma situação difícil que essa comunidade aqui do bairro Pedra Branca, em Pacaju, sofre com a falta de pavimentação, falta de iluminação aqui nessa rua principal que dá acesso à empresa Malvo e Malhas. Com imagens de Fábio Logueira, Gilson Salles, para a sua TV Metrópole.